Vai lá da aliança, ok? Aqui, ó. Tinha um programa pra ela? Vem cá, minha filha, fica aqui, vai continuar. Ela me queria. Fica aqui comigo, viu? Ele vai fazer sua roupa bonita ali na hora, viu? Na hora eu vou te explicar. Não vai sair daí não, viu? As duas testemunhas. Um vai ficar à direita do noivo, seus dois de um tigre no barcão. De um tigre aqui, né? Brasso de cílios, todos os quatro, a senhora é juntinho com eles. A senhora também vem juntinho. Agora, se o tigre deixa aqui dentro, depois nós vamos. Deixa eu só ir ali, minha filha. Pode ficar quietinho. Entendeu? Ou é que vai ficar aqui no time? Eu vou fazer sua foto. Eu vou fazer sua foto. Tem que estar aqui no final. Eu quero ficar lá em baixo. Eu quero ficar lá em baixo. Entendeu? Eu quero ficar lá em baixo. Eu vou fazer sua foto. Opa é que é que...